Um, dois, três, quatro Sobre o sol que destonta na serra Esclarece o novo florecer Santa Rita de Caldas desperta Para mais um dia descer Felíssimo desabou seus campos Procurando por riquezas em vão Só que a riqueza estava naqueles Que vieram vovoar este chão O povo de Borges Orene Adorando Santa Rita se uniu Construindo a primeira capela O sonho de cidade surgiu Santa Rita, tu és meu tesouro Teu passado me enche de glória E nas horas das telas mineiras Destaquem as sacras memórias Santa Rita, tu és minha vida Que orgulho fazer parte de ti Impossível explicar que outros povos Teus necessários para quem vive aqui As partagens de campos e matas Em seu ser abençoar Em seu ser abençoar e acolheu Com as indústrias de doces e queijos A esperança do povo cresceu Assim foi o começo de tudo A cidade se organizou Fortaleceu sua economia E da mental nasce e emancipou Desenvolveu sua própria cultura Aliada, aliada à educação Que orgulho de ti, Santa Rita Estará sempre em meu coração Santa Rita, tu és meu tesouro Teu passado me enche de glória E nas horas das telas mineiras Destaquem as sacras memórias Santa Rita, tu és minha vida Que orgulho fazer parte de ti Impossível explicar que outros povos Teus necessários para quem vive aqui Padre Alderite guiou o seu povo Pelas veredas da fé e do amor Foi servo de Deus consagrado Aclamado com muito louvor Alderite e Santa Rita são exemplos Para o povo predestinado a vencer São pilares da fé e do respeito Que cada um tem orgulho de ter A natureza imperante encanta Vem fora, vem nos visitar Nosso povo acolhe quem chega Quem parte só pensa em voltar Santa Rita, tu és meu tesouro Teu passado me enche de glória E nas horas das telas mineiras Destaquem as sacras memórias Santa Rita, tu és minha vida Que orgulho fazer parte de ti E você explicar que outros povos Teus necessários para quem vive aqui Que orgulho fazer parte de ti Que orgulho fazer parte de ti Que orgulho fazer parte de ti